Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Furipe E galera, vocês pediram o desafio, pediram o Tio Sam de volta E hoje vai rolar aqui um desafio com o Tio Sam Onde nós vamos abrir aí duas box de Invasão Carmin Que é a nova coleção de Pokémon TCG Olha só como é que vai funcionar, preste bem atenção Nós vamos abrir aqui meia box, eu e meia box o Tio Sam E lá no canal dele, exatamente neste minuto Minuto Acabou de sair a outra parte lá no canal dele Onde a gente vai abrir mais meia box, meia e mais meia box dele E aí a gente vai ver quem se saiu melhor no meio dessa brincadeira toda, beleza? Então olha só, antes da gente começar o vídeo Me segue nas redes sociais, olha só, elas estão aparecendo aí embaixo Eu estou no Twitter, no Instagram e no Facebook E eu estou trocando ideia direto com vocês Inclusive comentários dos vídeos Eu estou respondendo lá no Instagram também Então fica de olho, porque às vezes o seu comentário pode ser respondido lá, beleza? Eu geralmente faço isso a noitinha ali Então fica de olho no Instagram Que aí no Stories lá eu posso responder o seu comentário E além disso, você deixando um comentário super bacana e super legal Além de eu responder ele lá no Instagram Ele vai aparecer aqui junto com esses comentários Que são os comentários mais bacanas dos últimos vídeos que estão rolando aqui no canal Então assim a gente enriquece o conteúdo do vídeo E vocês participam, a gente vai fortalecendo cada vez mais a nossa família aqui no canal, ok? Então chega de falar agora e bora pro vídeo Mas antes se inscreve no canal, é lógico Eu tenho que pedir pra você se inscrever no canal Porque a maioria das views aqui são de não inscritos Então cara, se você chegou aqui nesse vídeo e não se inscreveu Se inscreve aí e clica no sininho pra receber as notificações, ok? E agora sim, bora pro vídeo e vamos ver quem se deu bem nessa disputa toda E eu não... Vamos abrir o primeiro, vamos começar 3, 2, 1 Abrindo o primeiro, vou rasgar o pacotinho Rasguei, tá abrindo Rasguei também, então beleza A ultra rara você espera, tá? Pra gente abrir junto Nossa cara, o meu Pokémon TCG tá tão bugado Que tá parecendo uns quadrados brancos Mas nós vamos assim mesmo Não, o quadradinho branco significa que é uma carta nova na sua coleção Que você não tem ainda Ó, obrigado Só faltou a Pokémon Company colocar a legenda Mas valeu tiozeira Eu gosto de você porque você é o cara informado É nóis Ó, eu tenho uma virada pra baixo aqui pra abrir Quanta você tem? Eu tenho duas, já vou virar a primeira Virei Foi um Alola Maruak Eu tô aqui com um Execute paralelográfico Reverse Foil Vamos abrir a ultra rara, os meus leves? Então vamos, 1, 2, 3, fui Abri Ah, tirei uma máquina aqui ó Cartaça, vai do pré-release Que poderoso Cacturne Eu tirei um Milotic Próximo Bora Próximo Vamos lá Começando Mais quadrado branco aqui Até o final acabou Ó, paralelo holográfico Eu tirei um Chimeco Não, eu tirei um Fibas Nada Vamos pra rara Vambora Tô triste Então vai Uou Já virei Pode falar, não tem problema Já tinha virado Não, não sei Eu ganhei Só isso que eu tenho pra dizer Eu perdi, eu tenho certeza Não, eu tirei uma Nair Ligo GX Full Art Velho É muito linda essa carta Aquela que é tipo a Água Viva Sabe? Do Bob Esponja Entra e deixa os bichos envenenados e confusos Os dois ativos Muito massa Ultra criatura bonitona Aqui ó Pode falar os ataques Que useira Não, ela tem o Prender Primeiro ela entra Vai deixar os dois Pokémons ativos Envenenados e confusos E depois por três energias psíquicas Ela dá o Prender Que causa 120 de dano E o Pokémon Defensor Não pode recuar Depois com três energias Ela pode dar o GX Pega as duas cartas Do topo do baralho do oponente E manda pro prêmio dele Então se for no começo do jogo O cara meio que Já pode ficar ali Com oito prêmios Oito prêmios Eu tirei o Haldun Vou pro próximo Vamos pro próximo Cachorrão Terceiro Booster, hein? Você conta ou eu conto? Eu tô perdido Terceiro Terceiro Eu tirei aqui Treinador Eu tirei uma pochete Mas pochete em mim não serve Porque a minha pança Já tá ocupando espaço Um Gasflip paralelo Eu tirei a Samina Samina é meio doida, hein, mano? Samina é da hora E eu tirei o Haldun Reverse Ulo E aí 3, 2, 1 E foi Uuuh Ué, eu tirei outra ultra rara Não é assim não Que funciona aqui? Ah, para com isso Não, de boa Tranquilo Eu tirei o Deus do pré-release aqui, ó Gaslord GX Nossa, mano Eu tirei o Marowak de Alola Que bosta Não, tá suave Parece que tô numa vantagem leve aí Por enquanto Exatamente Pode falar a carta aí se quiser 210 de vida noturno Uma energia noturna Ele dá o comer descuidado Descarta as 5 primeiras cartas do baralho Tudo que for energia Ele vai ligar no Gaslord GX Então depois com 5 energias Ele pode dar o buraco de tirano Para 180 de dano Sem efeito 180 de dano seco Ou ele dá o voracidade GX Que é 100 de dano O GX das ultra criaturas Geralmente tem alguma interação com os prêmios Uhum Essa foi uma das cartas Que foi dada como spoiler Lá no Mundial de Pokémon do CG E ela Causa 100 pontos de dano E se você conseguir Nocautear o Pokémon do oponente Causando esse 100 de dano Você compra 2 prêmios a mais Então se for um Pokémon regular Você compra 3 prêmios Se você nocautear um GX ou um X Você compra 4 prêmios 4 prêmios É prêmio pra mais de meta Vamos pro próximo Você tá muito na vantagem Não tô gostando Ah, tô tranquilo Aqui é só Vamos lá então Vamos ver o que que veio de trainer Ó, veio uma Energia de Contra-Track Contra-Track Da hora Memória de luta Pegador de Contra-Ataque Estário Holográfico Paralelos Foils E a Ultra-Rara E aí? O meu veio o Monkey Do Browfish Reverse Riola E a Ultra-Rara Bora 3, 2, 1 E foi O meu foi um poderoso Larry O meu foi um Gorgest Eu não sei nem falar o nome desse bicho Gorgast? É, ele evolui do Pankabum Ah, é a evolução do Night Martial O Gorgast É da hora Vem um Pikachuzinho aqui, véi Que o amigo meu falou Que se alguém tiver coragem De nocautear um Pikachu Desse de tão bonitinho Que ele é Vai direto pro inferno É o que compra É o que compra uma carta, né? Ele é daorinha Ele mesmo Vamos pra próxima Já abri o meu Ah, meu Deus Eu tô muito na desvantagem, galera É o quinto Meu Deus do céu Esquiduzão Reverse Tirei aqui E bom, agora é só na Ultra Eu tirei o cartão vermelho Reverse Foil Paralelo 3, 2, 1 Foi Aqui nada Primeape Vamos pro próximo Não, vamos pro próximo Aqui foi só um Altária Pokémon Nuvenzinha Vamos lá Outro Pikachu bonitinho Mais uma Memória de Luta Mais uma Energia de Contra-Ataque Um Tintino Um Centino Você tá sentindo, tio Zé? Não, não tô Fotográfico Paralelo E a Ultra Rara 3, 2, 1 E? Foi Ah, tirei bem Mas não é a Ultra Rara É um Registil Eu tirei o Maruac de Alula E a minha Reverse Foi um Jigger's Buy, cara É um dos Pokémons mais feios Na minha opinião Ele é muito grosseirão, sabe? Mas beleza Bora pro próximo Bora, eu já abri Eu tô te esperando Eu tirei o Magikarp agora Bonitão essa arte A hora Vamos pra outra Rara 3, 2, 1 Eu tô sentindo É Aqui vem um Komodo deck Nada muito legal não Staraptor A arte dele é bem bonita Mas nada demais Partiu o próximo Staraptor O que eu vou fazer com o Staraptor, Brasil? Ó Aqui vem uma pochete corredora Mais uma pochete que eu não posso usar Uma memória psíquica Veio duas viradas pra baixo Vou virar a primeira Um Egron Reverse Foil Paralelo holográfico Tricomortal carpada pra trás 3, 2, 1 Foi Ficou triste aqui, hein? Eu também Veio o Staraptor Veio o Staraptor Vamos pro próximo, então Não tem tempo pra ficar chateado, não Vamos lá Não dá, não Tristeza aqui Não tem tempo pra tristeza, não Vamos embora Não tem tempo pra tristeza, não Vamos que vamos Vamos lá Ó, mano Abriu dois Jigli Puff e Reverse Tirei outra Samina Eu tirei outra Samina Ó Outra não, minha primeira Minha primeira Samina E um Mentino Eu tirei o Sentino e o Mentino Você tá mentindo, tio Sam? Não, né? Então, 3, 2, 1 Foi Ó, tô montando o deck do Cacturne já, hein? Tirei outro Eu tirei um Crown Out Sei lá como é que fala o nome desse bicho aqui, velho Crown Out Carag... Carague... Caranguejo Meu Deus É Um dia vai, mora, vai Eu já abri o outro, viu? Eu também Cartão Vermelho Uma Kakuna Reverso Folográfica 3, 2, 1 Foi Ó, T-Larry, mano Como assim? Cadê o GX, mano? Tirei um Wiggly Tuff bravão Mas o meu ficou com duas cartas viradas Porque provavelmente é uma rara Reverso Folográfica Que é um Regiais Beleza É isso mesmo Partiu o próximo Próximo Vamos lá Faltam oito Sam, de acordo com as minhas contas Vamos lá Eu não tirei nada ainda, meu Deus Eu tirei um estádio Campo devorado Tirei uma energia de contra-ataque reverso Da hora Ó, é, eu tirei o Deino E é 3, é 2, é... 1 Uh Um registro Aê, Olivia Fuarte Da hora Ah, você tá tirando, mano Eu fui massacrado Eu fui massacrado Rapaz, essa Olivia aqui O negócio é bagunçado, viu? É, eu fui muito massacrado Essa Olivia é muito bonita, essa carta Bonito demais, cara O Naoki Saito desenha demais É de longe o meu ilustrador favorito Olha aí, velho E a última carta da coleção Em 111 barra 111 E legal Depois são até as reversas, né? Que estão depois Mas o Naoki Saito é sensacional Recomendo que todo mundo até siga ele no Twitter Porque, putz, ele solta cada arte bacana lá Baita de um desenhista Tá vendo? Você achou que ia ser só unboxing normal aqui? Tio Zera é o cara que conhece Manja das manjarias De quem faz as cartas e tudo mais, rapaz Traz informação aqui Vamos pro próximo Bora Partiu Vamos pro próximo Tá triste aqui Tá triste Oh, eu preciso tirar uns 3 aqui Não, eu não te alcanço mais Jamais Campo devorado Shellos 3, 2, 1 Foi Oh, bastão do desejo, maluco Ultra rara, brilhantona Tá bom Não tô mais no zero De nada, suave Tá aí, gente Não tô mais no zero Abri um Primeape Abri um Primeape Lamentável Não tô mais no zero Ainda bem Ah, obrigado, Deus Vamos pro próximo Vamos pro próximo, então Partiu Ó, eu tirei um Geodude Reverse Foil, holográfico paralelo E outra Samina Essa mina é estranha, velho Tá em todas Tá, vamos lá Minha Reverse foi um Camerote Que foi raro, né, também E a minha rara é um Gogote O Walter, né E eu tirei um Buzzhole GX regular Bonitão Tirou? Tem o Soco Jato Olha só Uma da hora Que isso, fortíssimo Soco Jato Esse ataque causa 30 pontos de dano A um dos pokémons do seu oponente O impacto ossudo É muito osso Com 3 energia lutadora Esse pokémon não poderá atacar Durante a próxima vez de jogar E o expansão GX Esse ataque causa 40 pontos de dano Para cada uma das cartas De prêmio restantes De todo mundo? Sim Não, só seu Ah, bom Ele é uma outra criatura Tem 190 de PS Que é prato saudável E é do tipo básico Exatamente Mas é Só pra falar Putz, o Fulipino falou A coisa mais importante dessa carta Fala Na verdade, o primeiro ataque dele É uma energia de luta Causa 30 de dano no ativo E 30 de dano em um do banco, cara É uma energia Pra pôr 60 de dano na mesa Se você colocar energia intensa É 50 Nossa Se tiver com a faixa de escolha É mais 30 Então você pode aí Causar até 80 Até 100 de dano no ativo E mais 30 no banco É muito rápido Entendeu? É muita pressão Cara, e no vídeo Que eu fiz falando das GX Eu achei que ele não era Nem tanta coisa assim, cara Que eu falei Mano, é só energia lutadora, véi O pernelongo Super desenvolvido Ele disputa bem aí O primeiro Melhor GX da coleção Ou ele Ou a Kartana São os dois melhores disparados Ô louco Então eu tirei um bom aí, ó Sim Com certeza Tô na disputa ainda, galera Vamos pro próximo Então bora Partiu o próximo? Próximo Já abri Abri também Ai, falta mais uma Pra nós empatar Quer dizer, não sei se a gente vai empatar Depois a gente vai ver os valores certinho Ah, eu tirei a pochete reverso Ganhei, hein? Posso abrir a ultra? 3, 2, 1 Eu tirei um crowned out Reverso E a ultra Ah, o meu veio o macaco psique Corangulo O meu veio Repetição Boas valores GX Regular Sério? Sério Teve bom Tamo no páreo Não, você tirou 4 já, né? Então Foi 2 GX e o bastão dos desejos Ah, você tirou 2 mosquitão? 2 mosquitão Regular Caramba Putz Joga bem demais Tá quase fechando o deck aí É, então Ó, eu abri meu outro booster aqui, ó Deixa eu abrir, então Espera aí Espera aí Tô chegando Tô chegando, Brasil Olha só Tô esperando Hum Pochete reverso também, hein? Tirei o estádio O mar vazio Secou Deserto virou mar O mar virou deserto E a ultra rara é 3, 2, 1 Foi Resistiu Tirei um tipo nulo Traduziram aí o nome do Pokémon O pai dele, sei lá O professor que estudou O biólogo Foi lá e colocou o nome dele de type nulo Ele era programador, jovem Programador Aqui chamaram de tipo nulo Mas não dá nada, não Tipo nulo é um negócio que não tem tipo, entendeu? Que não tem valor É o programador que colocou o nome desse Pokémon aí E aqui eu tentei um GX Mas ele registiu e não apareceu Entendeu? Ah, mandou bem, hein? Entendeu? Essa aí foi, ó Chega doeu Partiu, hein? Abri o próximo Já tô te esperando Com memória de luta Pochete Shellos Reverse Foil E a ultra rara A hora que você quiser Então vamos 3, 2, 1 e... Foi? Foi Foi, foi Tirei um agro ou um holografo Mais nada Aqui ele continua registindo Então vamos pro penúltimo Segundo as minhas contas Não, eu tenho... Eu abri o vigésimo Falta... É verdade É o penúltimo Ei, tiozeira Você me manja mesmo das contarias, hein? Vamos lá Eu tirei duas Tô contando no dedinho aqui Colocando o dedinho no playmatch 1, 2, 3, 4 Foi Eu tirei duas Então abre aí A minha aqui já saiu aberta Que é o Bunelbe Reverse Olo Então pra mim saiu o Haldun Reverse Olo E a ultra rara 3, 2, 1 Foi E... Poderosa abdril aqui pra mim Cacturne Vamos pro último Último então Abri Vamos lá Abri É o último Brasil Tá flipando Tá flipando Vai, vai É o último Brasil Ó, Magikarpa fecheu 7, hein? De reverso 4 Samina Samina Reverse Foil, hein? E tirei um Gladion Gladio Gladio Fuarte? Não, Gladio normal Não abriu pra ultra rara ainda Ah, tá Então vai Então vamos Faz aí 3, 2, 1 Camerote Aê Da Riligo GX regular Caramba, mano Aí no finalzinho, mano Desempatou Não, não desempatou Porque tem o valor das cartas ainda Que a gente vai ver, né? Ah, que valor das cartas o quê? Aqui a gente é ultra rara, mano É pra não fechar É ultra rara Brilhou ali É mais ultra rara E é nóis Bom, galera Foi no sufoco ali Mas eu consegui E no finalzinho Dar uma empatada Não sei Quer saber se empatou ou não? Corre pro canal do Tio Sam agora E vai ver a outra parte desse vídeo Onde a gente continua abrindo boosters De invasão Carminho, ok? E se você gostou desse vídeo Não precisa falar, né, jovem? Por favor Estoura o like aí De tanto clicar Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Clica no sininho Pra receber as notificações Que é muito importante Comentários aí embaixo Do que nós podemos fazer Com as cartas E tudo mais E até o próximo vídeo Um grande abraço E falou Tchau 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 Tchau